Finalmente, depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bandas, temos Benegão e os seletores de frequência, os caras que estão prometendo o disco novo aí já faz mais de um ano já. E aí, será que vão conseguir trazer os caras aqui pro sofá, Tomate? Vamos ver, mano, a gente tá no corre aí, na missão, tamo na missão aí. E aí, ó, quem tem um Benegão aí pra ele vir aqui no Fuliz, ajuda a nós aí já. Esse posto é todo bom! O negócio é o seguinte, ele tá sabendo dessa confusão que tá rolando por aqui, das paradas e tal do Panelaço, que a gente quer dizer que a gente apoia essa parada de coração, mano. Que ele não tem que se mexer mesmo, porque senão não tem que se deixar, cara. Os malucos ficam lá décadas, décadas, só sugando, vampirizando a população, que por acaso é a gente mesmo. O negócio é o seguinte, pra quem soma no clube, vamos que vamos. Cadê aquele pautão? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E a gente começou a buscar alternativas aí pra se virar Hoje em dia a galera consegue gravar o disco, sei lá, num home studio aí e distribuir É massa mesmo ver que vocês continuam aí na luta há tempos E é isso que também dá vibe pras bandas novas começar com certeza E também acho que pra encerrar aí, acho que Ribeirão Preto, vocês já viram um show de vocês lá no Sesc O show foi clássico, o show que a gente fez no Sesc foi totalmente diferente desse de hoje Porque era um show nosso, às nove e pouca da noite Tipo a galera concentrada, o nosso público e tal, foi tipo um caldeirão Hoje foi tipo a gente, tinha um pouco do nosso público aqui Mas a gente apresentando som pra um público tão mais diferente e tal E às três da manhã, então é uma loucura, é outra missão, outra pegada Outra vibe mesmo Mas foi clássico assim, foi maneiro hoje Massa demais, prazer recebê-los aqui, um prazer curtir os sons do disco novo aí Valeu Aí Pedro, fala alguma parada aí pra acabar Eu acho que o baile tá muito maneiro e é isso aí rapaziada, vamos nessa E o Flamengo vai ser campeão Caralho, Deus te ouça, vamos nessa Porra, rapaziada, encerrando as transmissões da TV Fuligem aqui no Mansão Music Com um convidado, show ao vivo, é nóis, boa noite Um abraço Valeu O Flamengo vai ser campeão O Flamengo vai ser campeão O Flamengo vai ser campeão Rocks and bass matches, I'm here to bring a fix Flamengo, eons, minty, it's pretty, missy Slippin' up, you spread out, death is bigy, for pissy They simply, simpony, heart, stop, they simpony Humble in order, it backs the world, she can't ignore But hundreds of lessons, the swabs was to the door But stardom in some place, like that, like that's a symphony Slam, just when they meant it, take credit, fill in my image So thin with a new thoughts, I said it, simponistic, committed to the sea Coral plex, that was my intimacy, don't stop, baby, I'm not getting it Hip hop, elastity, trumpet, drumming, concert myself and keep my money Oh, yeah, my last style, I can't be so O que é isso? O que é isso?